Olá pessoal, como é que vocês estão? Cinematona número 9, meus amigos. Já não fazia uma cinematona há uns bons dois anos e tal. E desta vez, à semelhança da última, estou a organizar com o Ricardo, que é o meu bestie, como vocês sabem, para as pessoas novas no canal. O que é que é a cinematona? É muito fácil, é uma maratona de cinema. Eu sei. No que é que consta? Ah, esperem, é a cinematona número 9, mas eu já fiz mais, porque já tive cinematonas especial Oscar, cinematonas temáticas. Então esta é a abrangente. E agora, nós, antes de vos falar nas categorias, eu e o Ricardo, quero dizer-vos que a cinematona começa hoje, 30 de dezembro. Porquê hoje? Porque, eu falo por mim, eu a semana passada, entre o dia 25, portanto, sábado e domingo, Natal, 25, 26, eu vi, epá, bom, é filmes, tipo uns 6 ou 7, eu vi muitos filmes. E este fim de semana vai ser igual. O da passagem de ano, no dia 1 e dia 2, vou ver muita coisa. E lembrei-me que era uma data muito fixe, para não começarmos só a 1 de janeiro, podemos começar já a partir de hoje. E também, antes de vos dizer as categorias, vou explicar-vos que temos um grupo no Facebook, que esse grupo, nós já, foi criado, criado na última cinematona, o Ricardo vai explicar melhor. Então, já vos disse, as datas são 30 dias, 30 de dezembro a 30 de janeiro. Também, vocês já vão saber qual é o intuito desta cinematona. E vou pedir-vos uma coisa, epá, importante. O que é que acontece em todas as cinematonas? Por isso é que eu deixei de as organizar. O pessoal começa com o pica toda, veem dois filmes, não veem mais. Epá, eu entendo que todas as pessoas têm a sua vida, têm não sei o quê. Se calhar, o que para mim, 10 filmes e para o Ricardo, é facílimo de ver. Eu entendo que há pessoas que não veem 10 filmes num ano. Num ano. Epá, mas vamos tentar fazer um esforço. Quem quiser participar, obviamente. Para além de colocarem lá no grupo, vou pedir-vos a todos, sempre que virem um filme, fazerem uma story, tagarem-me a mim e ao Ricardo. Embaixo também fica aí o Instagram dele. Movies by Troncas. E, ou seja, põem o póster do filme, a categoria e tagam-nos a nós. Está bem? Também é fixe de criarmos esta interação no Instagram, mas o objetivo é o nosso grupo do Facebook. O objetivo da cinematona é, essencialmente, cultivar o gosto pelo cinema e o gosto pelo setemar. Queremos afastar um bocadinho da ideia das 700 séries que nos inundam todos os anos as nossas plataformas de streaming e os canais generalistas e outros e manteres viva a chama do cinema. Ainda se produzem bons filmes, não tantos quanto no passado, mas ainda há várias surpresas agradáveis. Há muitos filmes da cultura pop a descobrir e é, essencialmente, para isso que criámos a cinematona. Então, vamos às categorias. Um documentário. Um filme blockbuster, ou seja, um filme que tenha estado nos cinemas e tenha arrebentado com tudo. Aqueles filmes super conhecidos e super comerciais. Um clássico dos anos 80 até início, meio dos anos 90. Um filme europeu, seja inglês, seja espanhol, seja português, o que seja. Portanto, não vamos aos british, aos ingleses, está bem. Vamos, assim, a estes países mais pequeninos. Um filme de animação. Uma adaptação cinematográfica. Portanto, vocês têm um monte de exemplos de livros que foram adaptados ao cinema. Um guilty pleasure recomendado, tanto por mim, ou pela Dora. Isto para estimular também um bocadinho a interação no grupo do Facebook da cinematora. Categoria toda a gente viu menos eu. Vou dar-vos um exemplo. Numa cinematora antiga, eu vi o Star Wars número 1. Foi o primeiro e o último. E vi por causa do Ricardo. E também, noutra vez, tentei ver o Harry Potter e desisti. Portanto, são dois bons exemplos. Um filme, what the fuck? Um filme fora da caixa. Um filme com uma daquelas premissas ou absurda, ou nunca antes vista, ou estranha. Finalmente, um filme de Segunda Guerra. Portanto, vocês podem também aqui utilizar a hashtag do All77 e matam dois coelhos numa cajadada só. Utilizem o grupo da Cinematona no Facebook para partilhar as vossas ideias, para partilhar as vossas críticas, para pedirem recomendações, para interagirem com os outros participantes. Essa interação vai-vos motivar para continuarem na Cinematona até ao fim. Epá, gostamos, obviamente, que toda a gente participe e participe até ao fim, que não entre com aquela pica toda para os primeiros dois, três, quatro filmes e que depois desista a meio. Porque, sinceramente, se conseguem fazer binge-watching, papar em série as séries, passa a redundância. Ver a Casa de Papel uma temporada inteira num dia ou ver o You as três temporadas de seguida, com certeza que conseguem ver um filme de hora e meia ou duas horas, ou até mesmo três horas, desde que o filme seja bom e desde que o filme desmotive. Façam esse esforço, participem, partilhem, interajam e bons filmes. Pronto, pessoal, espero que vocês realmente participem e a partir de hoje, já sabem, comecem a bombar no grupo do Facebook. Vocês vão lá ver exemplos de como é que costumamos fazer. Cada pessoa põe um póster do filme e a categoria e comenta o que é cachorro. Se quiser dar estrelas, dá. Se não quiser, não dá. E no Instagram, como eu vos disse, taguem-nos e ponham o póster do filme com Cinematona 9, categoria e tagarem-me a mim e ao meu Ricardo. E ao Ricardo, está bem, pessoal? Um beijinho e muito obrigada por participarem. Deem o vosso melhor e vão até ao final, está bem? Tchau!